Se você fosse resgatar o início de um relacionamento, o seu ponto inaugural, a cena primeira da memória e de uma lembrança de pré-adolescência, de infância, pré-adolescência, qual que seria as consequências disso e de que maneira esse resgate da infância poderia ajudar a refletir sobre o que aconteceu com o relacionamento, um casamento de algumas décadas. Nesse episódio, eu conversei com a escritora Paloma Vidal. Paloma Vidal é uma amiga minha, eu conheci ela num festival de literatura, festival de São Francisco Xavier, e fiquei muito impressionado. Já tinha lido alguns dos seus livros, eu não lembro exatamente com qual livro que eu comecei. Ela escreve bastante, publica bastante e existe um recorte, um dos eixos da literatura dela diz respeito à viagem, ao trânsito. A Paloma Vidal veio para o Brasil, ela é argentina, veio para o Brasil com poucos anos de idade, foi para o Rio de Janeiro com os pais que tinham fugido da ditadura militar argentina. E a Paloma Vidal fala sobre essa busca idiomática, fala de uma busca por uma linguagem, de uma aproximação dessa linguagem e de um sentimento de estrangeiro. E isso me seduziu muito já desde o primeiro livro, desde as primeiras obras. E hoje a gente fala sobre uma dessas obras, a mais recente, que se chama Pré-História, que é um livro publicado em plena pandemia, em agosto de 2020, pela editora Sete Letras, a editora com a qual a Paloma estreou na literatura, com quem ela tem um relacionamento muito próximo. E é um livro muito impressionante, um livro que me deixou, me produziu uma insônia. Me fez resgatar, vamos dizer, diários antigos, sabe? Dessas obras que são muito estimulantes e que te deixam esse suspiro, esse eco, essa reticência. Pois é, essa é a obra da Paloma Vidal. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho uns minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque é antiragimantal, não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura está aqui sequestrando. Não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. O filhote da ditadura. Desequilibrado. Desequilibrado. Não tem coragem de defender seu chefe. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma pena que este debate... Tudo aí, malufista. Malufista. Filhotes da ditadura. Todos encordaram na ditadura. Oi, Paloma. Muito obrigado por ter topado, participado da entrevista. Bem-vinda ao prelo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Bom, Paloma, a feliz efeméride, na verdade é uma efeméride, é o evento que justifica essa conversa, é o lançamento do seu romance pré-história, um livro que saiu em 2020. O lançamento foi em agosto, foi no auge da primeira onda da pandemia, a gente ia falar no auge da pandemia, mas eu acho que a gente está no auge da pandemia agora, ou não. E o livro mexeu muito comigo, eu escrevi na época, eu já estava com essa ideia de poder te convidar para um papo sobre esse livro, sobre como o livro foi construído, dentro desse podcast, que é um podcast de escritores, de gente que está escrevendo, está produzindo ficções, não ficções. Então, eu acho que é isso, a gente tem nesse livro, na minha leitura, na minha visão, uma boa oportunidade de conversar sobre o fazer ficcional, sobre a elaboração, a partir da memória, a partir da experiência. Então, enfim, queria te perguntar, começar do começo, acho que para quem lê a sua prosa, a impressão que eu tenho, parece que esse é um livro que nasce de dentro de outros livros, né? Queria te perguntar como foi que ele nasceu, qual que foi o tempo de germinação dele, até você começar a escrever, como que foi que ele se deu? Bom, super obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta muito pertinente, acho que em vários sentidos esse livro nasce de outros. Acho que um primeiro sentido está dito no próprio livro, na abertura do livro, tem uma espécie de advertência, né? Que começa dizendo, este livro é a sombra de um outro, então, por um lado, ele é um livro que surge depois de eu ter tentado escrever outros livros, livros que não foram publicados ainda, que eu ainda, na verdade, estou com eles guardados, em algum momento eu percebi que nesses outros livros eu queria falar de uma separação, mas não falava diretamente, então, nesse livro eu resolvo encarar essa questão, Então, tem essa preparação nesse sentido, o livro foi escrito em talvez um ano e meio, dois anos, mas ele vinha sendo preparado mais ou menos desde 2013, por aí. Preparado nesse sentido muito amplo, o que eu estou dizendo é que era a relação com a escrita desses outros livros, né? Então, é interessante, assim, porque acaba que esse período, né, 2013 até o momento do livro, né, que se fecha em 2019, né? Acho que é um período muito particular e dramático da nossa política e de tudo que aconteceu no Brasil, né, nesse período. Agora, por outro lado, ele é um livro que retoma algumas questões de outros livros, e aí livros publicados, livros mais antigos até. Em particular, eu tinha várias imagens do algum lugar, que é o meu primeiro romance na cabeça, porque ali também tinha a narrativa de uma separação e de um amor e de várias outras questões que acabam aparecendo, né, relacionadas ao deslocamento, né, personagens que constroem a sua relação ligada aos deslocamentos. Então, acho que nesses dois sentidos, pra começar, eu diria isso, assim, né, que esse livro, ele tem várias pré-histórias. E eu acho que, no final das contas, a ideia da pré-história, embora esteja ligada no livro a algo bastante específico, no final das contas, é algo alusivo, sugestivo, né, de várias outras histórias que estão no livro, né? Eu fico pensando nessa potência da insuficiência, né, e de como você menciona que esse é um texto alternativo a um outro texto, na introdução do romance, né, é uma obra alternativa a outra, né, e de como isso se dá, eu acho que não apenas na sua obra, mas em obras de outros autoras, outros autores, que procuram explorar, vamos dizer, essa insuficiência investigativa na produção, como se essa investigação, eu acho que fosse mais fiel a um objeto intocado do que, vamos dizer, a aspiração a reproduzir esse objeto, de todos os seus ângulos, de todas as suas perspectivas. É engraçado, porque eu li o teu livro e eu fiquei pensando, bom, esse livro é um diálogo, né, a gente pode falar sobre isso, mas ele tem um destinatário, né, que é esse outro, que é esse parceiro ou ex-parceiro, né, mas que dentro da obra ele continua sendo um parceiro, né, é um parceiro, é um co-autor, de alguma maneira, dessa história, dessa pré-história, mas é engraçado, é um livro totalmente diferente, ou seja, é uma ambição totalmente diferente, por exemplo, de um Sandor Mara, eu não sei se você já leu de verdade, o Divórcio em Buda, tem muitas vezes, e não é à toa essa lembrança, porque são histórias de separações, histórias de como se deu a Mosós, Caixa Preta, que também tem aquelas trocas de mensagens, só que a sua obra, ela tem, embora ela tenha interlocutor, um interlocutor privilegiado, ela é a voz dessa protagonista, dessa narradora, né, que tenta resgatar, vamos dizer, uma versão da história, e negociando essa versão da história, em vários momentos você diz, talvez isso te irrite, né, enfim, não sei se é uma pergunta, mas é uma consideração para, sei lá, se você pensa nisso, se você pensou nisso, se isso é algo mais casual ou mais acidental na tua prosa, ou se é, vamos dizer, um propósito, assim, é uma estratégia, sabe? É, eu acho que, deixa eu pensar assim um pouco, eu acho que uma primeira coisa que eu diria é que o livro só pôde ser escrito quando eu encontrei essa estratégia, como você falou agora, da carta, né, do endereçamento, que, enfim, carta de uma maneira, assim, bem ampla, né, basicamente está escrevendo para alguém, né, eu acho que isso me deu a possibilidade de, sem fazer muita meta escrita, sem ficar falando muito sobre o escrever, sobre o que eu estava procurando, o tempo inteiro ter que me confrontar com o que eu estou dizendo vai chegar de uma determinada maneira no outro e eu não tenho controle sobre isso, né, e é engraçado porque tem até uma anedota que me veio agora à cabeça, porque eu dei esse livro para um amigo ler e ele me assinalou que, junto com essas observações que eu colocava, isso te irrita, talvez isso te irrite. Vários momentos em que o texto fala da situação de leitura, né, dessa outra pessoa, eu acompanhava isso de, eu sei, eu sei que isso vai te irritar, e ele me disse, quando ele me disse isso, eu falei, caramba, eu estou colocando no livro o que, na verdade, o contrário do que acontece, né, porque eu não sei se isso vai evitar, e aí eu fiz algumas modificações nesse sentido, porque eu acho que é uma expressão do meu desejo de algum tipo de comunicação, né, e a insuficiência dessa comunicação, porque eu acho que o livro fala muito de uma distância, né, uma distância que vai se criando e que, na verdade, eu não sei, né, eu não sei o que esse outro vai pensar, vai achar as reações, como que isso vai chegar, então, acho que essa ideia da insuficiência é bem legal, acho que surgem várias palavras, assim, dos leitores do livro, uma amiga me falou da distância, falou que, eu repito muito a palavra distância, depois um outro amigo falou de uma palavra em francês, na verdade, que é é car, que é uma distância também, mas não sei direito se teria uma outra tradução em distanciamento, insuficiência, acho que talvez vai um pouco nessa direção também, né, e o livro acaba tendo uma estratégia que é a repetição, né, é, digamos, achar que repetindo certos trechos, voltando, né, de uma maneira bem obsessiva, podem surgir alguns sentidos inesperados, então, realmente, é uma estratégia da insuficiência, porque não é, é como se, com muito pouco, tentar extrair, é, alguma significação do que aconteceu entre essas duas pessoas, né. Você escrevia com vontade de escrever? Ou, você, o que, a minha pergunta é, nos momentos em que você, vamos dizer, retomava o fio, ou reiniciava a história, né, você, é, você não, você não, você não ia atrás do que você já tinha feito, e, não, você, não, eu, eu, e sobre isso eu posso, eu gosto até, eu falei pra você que é a primeira vez que eu falo, né, sobre o livro, isso é, te agradeço muito por essa oportunidade, eu falei um pouco no lançamento, houve algumas perguntas, mas já tinha uma pessoa que tinha apresentado o livro, então, falei pouco, é, eu lia tudo, todas as vezes que eu sentava de novo pra escrever, ver, essa foi uma experiência nova, o livro é breve, é, então não era uma coisa assim que eu tinha que ler, sei lá, chegando no final, teria que ler 300 páginas todas as vezes, o que seria impossível, é, mas, eu colocava sempre a mesma música, e lia tudo de novo, assim, é, e, e acho que isso é, 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 é importante pro livro, porque, primeiro, eu acho que tem uma coisa em relação à escrita que foi importante, foi a primeira vez em que eu realmente criei uma cena que se repetia sempre, né, num espaço determinado, às vezes, inclusive, eu nem sei te dizer se alguma vez eu escrevi alguma parte desse livro que não fosse nesse lugar com essas características, com essa música, eu acho que não, é, então, tem uma questão, é, mesmo de, uma relação muito forte entre corpo, música, escrita, gesto, é, muito ritualizado, é, acho que isso pro livro era importante porque a temporalidade dele é muito concentrada, é, é, e quase que a gente poderia pensar, e muitas pessoas que leem também pelo livro ser breve me dizem, eu li de uma vez só, então, eu demorei bem mais pra escrever, mas eu acho que tem alguma coisa que fica no livro, uma marca dessa, é, continuidade, desse fluxo, ler todas as vezes, de novo, me colocava nesse fluxo, como se eu estivesse escrevendo de uma vez só, né, é, então, eu não sei se isso, se você, é, eu acho interessante pra quem escreve também pensar nesses ritmos, né, é, de cada livro como sendo um modo de entrar num determinado ritmo e quase que de perceber a relação necessária entre esse ritmo e a escrita, não sei se faz sentido, né, não, eu, é, o comentário que eu ia fazer é que eu não imaginava que tivesse sido assim, que você tenha lido todas as vezes pra escrever porque, porque eu acho que a gente imagina que, bom, pra eu retomar esse texto, pra eu retomar esse ponto de origem, esse episódio, a partir de um, de um novo lugar, eu não posso incorrer, vamos dizer, na, um pouco nessa ideia da repetição e da, um pouco, a ideia de, sei lá, eu fico pensando se, confiar no esquecimento, às vezes não pode parecer uma sugestão interessante, entendeu, é, você entende o que eu quero dizer? Porque, até pra poder repetir, entende, até pra poder repetir, até pra poder reescrever com outras palavras, eu acho fascinante que você tenha relido todas as vezes, porque é tão, é um texto tão, é curioso, eu li duas vezes, a primeira leitura minha foi muito visceral, assim, foi, foi, foi muito, a coisa conversou, e a segunda leitura, eu adoro as segundas leituras, porque você consegue, eu não sei, bom, você enxerga outras coisas, né, do livro, mas é, é como se a avó se apaziguasse um pouco, se acalmasse um pouco, e é muito curioso, porque aconteceu na leitura do seu livro, é, bom, a cena original é essa cena, né, no Play, num condomínio, né, no Rio de Janeiro, o encontro de duas, dois meninos, porque a gente tá conversando também aqui com, com quem ainda não leu o livro, né, é, é, você quer falar um pouco dessa cena original? Tá, é, acho que sim, é, a cena original, então, é, é isso, é um, um, um aniversário de, é, duas crianças, é, e a, a irmã mais velha, né, dessa, não sei se isso tá tão explicitado no livro, na verdade, agora que eu tô pensando, porque tem isso também, né, tem, o livro acaba sendo construído com muitas lacunas, né, mas, enfim, é um aniversário e, e acontece esse encontro entre dois adolescentes, no ano de 89, em agosto de 89, é, que é a data de aniversário desses irmãos, da protagonista, e, é, isso é, já no, no começo da, das eleições de 89, quer dizer, na campanha eleitoral, na verdade, de 89, que é essa eleição tão emblemática, né, primeira eleição depois da ditadura, é, do final da ditadura, e, é, esse menino que aparece, ele tá usando uma estrelinha do PT, que era algo muito comum na época, né, acho que todo mundo que viveu essa época lembra desse broche, um broche, hoje em dia a gente nem usa broche, né, mas, não sei, mas era muito comum esse broche com a estrelinha do, do PT, né, e, e, aí, é, a partir disso que, é, se desenrola tudo que vem depois, porque, na verdade, esses dois adolescentes que se apaixonam nesse momento, eles se reencontram depois, vários anos depois, e, e, e tem uma relação, é, viram um casal, e tem, tem um filho, e, 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 e se separam, então, depois, né, é, não sei se eu devia estar dizendo isso, não, mas acho que isso tá dito no livro desde o início, né, é, acho que não, que não, que não é um, exatamente um spoiler, é, então, é, é isso, era, era essa cena, e, 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 e aí, sim, eu acho que tem a ver com o que você tá falando, né, é, de que, de algum modo, cada vez que essa cena se repete, ela, ela vai trazendo alguns significados novos, né, é, e tem aí uma coisa, uma arqueologia, né, quase como que ficar ali cavando, o que que dá pra tirar dessa cena, né, várias camadas que tem nessa cena, então, o trabalho era de quanto que eu consigo tirar dessa cena, né, é, repetindo e repetindo, e, e, e o livro vai assim, né, vai, é, voltando essa cena, avançando, voltando, avançando, voltando, enfim, poderia falar várias outras coisas, em relação a esse avançar e voltar, não sei se você quer falar alguma coisa, não, pode, sei lá, o que que te ocorreu. É, na verdade, acho que esse, é, avançar e voltar era uma questão pra mim, assim, porque eu tinha o início, eu tinha o final, é, que é a separação, mas eu não tinha mais nada, e aí era uma questão como, o quanto que eu poderia abrir essa história, né, pra outros tempos, pra, pras viagens, pra relação, pra tudo que aconteceu, né, são 30 anos, né, então, é, eu tinha a cena e tinha o final, mas depois de 30 anos, né, 30 anos eu poderia ter feito uma, um livro que contasse a história do Brasil, dessa relação, não, mas eu acabei optando por ficar realmente muito concentrada nessa cena e ter esses dois tempos, né, que são, na verdade, são três, acabou que tem, o que ficou chave pra mim é o reencontro, né, então, a cena, o reencontro e a separação, né, eu tinha muito interesse nessa concentração temporal e pensando, né, em escritores que, escritoras que eu admiro, né, e que de algum modo trabalham com esse tipo de concentração temporal, né, alguns livros da Vidinha Ur, por exemplo. Você falou de lacunas, né, que o teu romance joga com lacunas, e eu acho muito interessante porque a nossa memória, ela é toda lacunar, né, e é curioso porque um, eu acho que um projeto como esse, de pré-história, eu fiquei pensando um pouco nessa incandescência das primeiras lembranças e nessas orbitações, assim, de como que a partir de, de alguns acontecimentos chaves, biográficos, pessoais, não só pessoais também, mas sociais, né, muitas vezes essa, essa pessoalidade, ela tá amparada ou ancorada num, num fenômeno, né, você fala de 1989, de quanta coisa que tava acontecendo nessa época, mas, enfim, não quero me desviar, o que eu tava falando era de como você parece jogar um pouco com esse dispositivo, né, de esquecimento, de lembrança, tem a ideia da repetição e a gente tava falando da insuficiência e é isso também, né, de como uma coisa é você construir a cena com todos os seus detalhes, porque, é, o Kim que tava brincando, quais eram os coleguinhas, é, se fazia uma tarde de sol, se havia nuvens, tem sempre essas coisas nas ficções, né, ah, estava um céu assim assado, e eu sempre me perguntei um pouco desse propósito, dessa, dessa pincelada geral de ambientação, de contextualização, e o que eu gosto muito no seu livro é de como a tua contextualização, ela é a pergunta, né, ela não é, vamos dizer, um prolegômeno, não é uma introdução, não é uma preparação do leitor pra um clima, pra um ambiente, não, ela é quase um, uma lembrança problema, uma lembrança questão que você, que você vai revisitando a todo momento e que, e que, sei lá, parece que a questão é o quanto que essa pergunta repercute, né, nos 10, 20, 30 anos, é muito, é muito baixou isso, assim, é muito haikai, é muito, vamos, vamos, vamos reduzir os elementos pra ver o que que você pode explorar a partir desses elementos, né, é, é, total, inclusive agora gostei muito dessa relação que você falou em suficiência, você falou em incandescência, né, acho que é bem isso, assim, meio que livro, porque essa imagem, né, é, do encontro e da estrelinha, né, ela é, ela é, tem uma coisa, ela tem uma coisa que ilumina um monte de coisas, né, assim, de acontecimentos, é, de experiências, e eu acho que eu fiquei muito fascinada com tudo que pode sair dessa imagem, né, inclusive a capa do livro, né, é, acabou tendo também esse trabalho, a Silvia Nastari, a gente conversou bastante sobre a capa que ela fez, e essa estrela que é vermelha na cena, mas que depois vira mar, né, é, então tem como uma, uma espécie, assim, de, nesse sentido, como se uma expansão da imagem, né, é, e acho que, voltando, né, ao que você tava falando, acho que sim, acho que tem uma economia do livro, assim, ele é muito econômico, agora você falou no Baixô e, é, bom, eu tenho estudado muito o Roland Barthes e é uma das, é, proposições do, preparação do romance, né, do seminário, que é curioso até, a gente pode até, né, é, como é que ele tá querendo preparar um romance, mas a proposta é estudar o Raikai, né, então... Fazendo um paralelo super curioso entre a anotação, né, e o Raikai, né. É, eu acho que no final das contas, agora, falando, até no lançamento, é, alguém me perguntou, mas não tem um agradecimento ao Barthes nesse livro? E eu acho que eu falei, bom, mas é porque a ideia de um livro que é a sombra do outro, é, é, é uma ideia do Barthes, acho que, acho muito interessante eu ter falado isso, porque no final das contas, acho que talvez tenha alguma coisa que tenha ido nessa direção da economia do Raikai, sem nem que eu percebesse. É, acho que isso também tem uma questão que tem a ver com aquela velha questão, assim, né, é, da, do romance, né, de pra quê, né, pra quê, falar que, é, é, a Marquesa, é, é, sei lá, né, é uma coisa de, bom, pra quê que você vai contar todos esses detalhes, né, claro que faz parte da fascinação que o romance exerce, mas, é, a gente se depara com, com essa inutilidade do detalhe, né, e, é, e eu acho que particularmente, é, sempre tive dificuldade de fazer isso, de fazer todo esse, todas essas descrições, né, que tem a ver com o realismo do romance, com poder produzir, né, essa sensação de realidade, verdade, e, e nesse livro, eu acabei realmente optando por uma escrita de procedimento, é, ela é uma escrita de procedimento, porque eu tinha um procedimento de repetição muito claro, assim, né, eu, um corta e cola que eu fiz, é, eu cortava pedaços, e, em geral, os fragmentos, eram escritos a partir de alguma coisa que eu já tinha escrito no livro, é, então, é, um livro quase como uma construção muito rígida, que eu, é, que eu me pus, e, um pouco pela, diversão de fazer isso, de testar um procedimento, acho que o livro duro pra mim, mas, ao mesmo tempo, ele foi muito prazeroso de escrever, e eu acho que, em parte, esse prazer tem a ver com esse procedimento, com todo isso que eu tava falando pra você, sabe, de sentar, de fazer, de um jeito, assim, quase como um ritual, né, e, eu fiquei, eu acho que, agora eu tô pensando nisso, eu fiquei muito esvaziada, depois, por não ter mais esse livro pra escrever, é, tem que inventar um outro negócio pra fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, aqui tem uma data, que é outubro de 2019, não é isso? Peraí, deixa eu ver, é, outubro de 2019, o livro, ele foi lançado em agosto de 2020, e a gente tá conversando, nesse momento, em março de 2021, como que, tem um estranhamento com essa coisa temporal, pra falar sobre um objeto que, vamos dizer, que teve, vamos dizer, ele, ou seja, você fechou aquilo em 2019, né, é, como que é pra você falar de um objeto que foi encerrado um tempo atrás, mas é tranquilo, é, como ele é um fio de meada de uma obra, ele é mais tranquilo, sabe, ou não, ou é estranho, ou seja, tem que revisitar esse lugar, como é que é? Ah, então, é, bom, acho que essa pergunta é muito boa, eu precisava muito que ele fosse publicado logo, né, então, essa, até, a escolha da editora, é, e, que é uma editora, é a minha editora, na verdade, dos meus primeiros livros, né, eu publiquei meus, meu primeiro livro nas sete letras, é, livro de contos, publiquei meu primeiro romance nas sete letras, e eu tenho uma relação, né, com a editora e com os editores, e, é, então, era importante pra mim que eu pudesse publicar logo, então, ele foi realmente finalizado nessa data, né, que tá no livro, é, e, e, bom, aí tem as etapas, né, de leitura, né, de leitura, amigos que leram, o próprio Jorge Viveiros de Castro, leu, é, e a gente, claro que ficou bastante na dúvida sobre o que fazer, né, na pandemia, e, mas eu sabia que, mesmo com a pandemia, eu precisava, é, publicar logo, porque era importante pra mim essa proximidade entre o, a data que tá no livro, já que a data tá no livro, né, era importante pra mim uma proximidade com essa data, e aí, eu acho que, em relação à sua pergunta, né, eu realmente tive uma experiência muito diferente com esse livro, que eu me pergunto, o quanto tem a ver com o nosso contexto de pandemia, então, lançar o livro na pandemia, né, muitas coisas acontecendo, é óbvio que o livro fica ali, meio perdido, no meio dessa maré de desgraça, e, é, então, ao mesmo tempo, eu, meio que quis me livrar dele, assim, né, eu publiquei, e deixei pra lá, o livro foi publicado sem estar impresso, e eu demorei vários meses pra receber o meu livro impresso, e aí, eu acho que isso tem a ver com, é, a dificuldade de falar desse livro especificamente, eu acho que ele tem uma concentração, ele tem uma, economia, né, como eu falei antes, é, que eu acho que gera muitas, é, lacunas pro leitor, e eu fico com medo de preencher essas lacunas, é, é um livro que é difícil eu contar, eu não contar o, o entorno, o contexto, né, e, de uma maneira aí, contra o que o livro faz, né, eu, eu, eu me sinto um pouco nessa, é, dificuldade. Então, eu, 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 eu ia te perguntar, eu sei que é uma dificuldade, mas, é, tem um, um trecho na página 55, eu anotei aqui, você disse que eu, eu comecei a escrever livros que você não lia, talvez pela falta de humor, ou porque falavam de você, talvez pelas duas coisas, né, é, esse talvez pelas duas coisas, eu não sei se tá, mas tinha alguma coisa que você mencionava, é, eu acho que muitos escritores, e alguma coisa que nos visita nas oficinas, né, Paloma, você é professora de criação literária, você é professora de literatura, e eu acho que muitos escritores se aproximam do documentário da autoficção, de, de uma aderência aos detalhes da lembrança, é, e as pessoas nos perguntam, não sei se acontece com você, mas muita gente me pergunta, como é que você faz, como é que você lida, né, como é que você lida com as pessoas de carne e osso, né, é, as pessoas lêem, elas gostam, elas ofendem, elas não gostam, e é algo que, assim, é, 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 é algo muito, muito corrente no nosso tempo, porque ao mesmo tempo a gente tem falado muito da nossa experiência, eu acho que a nossa, a nossa, a nossa potência fabulatória, imaginativa, é, ela não tem conseguido ultrapassar a realidade, acho que a realidade, ela tem sido muito, muito carente de elaboração, e elaboração literária, né, sei lá, isso é um dos sentidos que eu dou pra coisa, acho que tem muitos, né, mas o fato é que a gente fala das coisas que nos rodeiam, né, a gente fala do nosso entorno, né, que é o que a gente tem, assim, à mão, materialmente, né, a alternativa é escrever um romance histórico e, enfim, é, pegar atributos do, que a gente vê por aí e colocar em personagens históricos, sei lá, tem muitas opções, mas não são as que você faz, não são as que eu faço, nos meus romances também, enfim, e como que você lida com isso? Como que você, é possível elaborar isso, ou isso é, isso é sempre, vamos dizer, um pouco como você diz, é uma questão complicada, eu fico aqui um pouco no fio da navalha, é um, é, eu não posso ir muito por aqui, nem posso ir muito por ali, eu tenho que ficar um pouco no, no que eu já disse nesse livro, sabe? É, eu acho que esse livro me coloca mesmo nessa questão e é um desses livros em que a minha tendência é responder, é tudo tá ali, tudo que eu podia dizer sobre esse livro, sobre essa resposta, né, que eu acho que é uma resposta que muitos escritores dão, né, tá escrito desse jeito, dessa maneira, com essas lacunas, né, e é pra ser lido assim, né, e acho que, em parte, essa questão, né, de não falar muito sobre livro tem a ver com isso, né, com, com essa estrutura lacunar, até uma outra amiga recentemente falou, tudo que tem entre linhas, né, e eu fiquei pensando, gente, o que será que tem entre linhas, né, porque, porque também é um livro que, ele é muito trabalhado a partir da lembrança e procurando ser muito fiel à lembrança, porque ele é uma busca genuína de compreender o que aconteceu, então, ele realmente é um livro psicanalítico, nesse sentido, né, de, pela escrita, você tentar entender uma separação, um amor e uma separação, e isso é um pouco contraditório, na verdade, que eu tô dizendo, porque eu falei pra você do procedimento, né, de uma estratégia, então, quer dizer, ele é literário, né, e ele é literário, ele é totalmente criado, construído com uma construção muito consciente, e ele é, ao mesmo tempo, psicanalítico, subjetivo, subjetivo, é, uma busca de compreensão de algo da minha vida, e aí eu acho que tem um risco mesmo, é um risco, é algo que, realmente, eu, em vários momentos, fiquei com medo desse livro, do que que ele ia produzir na minha vida, é, e aí tem esse impulso da gente, né, você falou, eu acho que, realmente, tem uma coisa nos escritores que é muito louca, né, porque, é, porque, é, porque, né, eu fico pensando, tem esse livro da, da Annie Ernaud, né, que é uma escritora francesa que faz autoficção, né, ela fala, é, é um livro que chama Escrever a Vida, né, e, 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 realmente, quando você entra nesse túnel, assim, não sei, como uma, a escrita passa a ser um, uma maneira de viver, né, e, e tudo vai virando, tudo vai entrando, né, nesse relato de diferentes maneiras, e é impossível não fazer, né, é impossível não fazer, é, eu não tinha certeza que eu ia sofrer, não fazendo, né, porque aí eu acho que é interessante, é isso que eu tava falando do, por um lado, por outro lado, porque tem a coisa da escrita, é, que é muito prazerosa, né, é muito prazeroso esse fazer, esse acompanhamento, esse, essa, essa tentativa de dar um sentido, né, de criar um fio, né, eu acho que quem gosta de contar histórias, gosta de isso, de dar um fio, de dar uma lógica, e de poder colocar o caos da realidade em linhas, né, assim, uma palavra depois da outra, né, agora, depois tem uma coisa que é, bom, a exposição, né, exposição que você tá disposta a fazer, né, da sua vida, é, eu não... Mas você acha que essa exposição, ela é, sei, eu, eu, assim, eu não, é engraçado, porque quando eu leio pra história, eu não sinto essa, esse constrangimento, às vezes, que a gente tem, quando a gente sabe o segredo de alguém, sabe? É, tem um outro livro que eu já li, claro, e eu, eu senti um pouco esse constrangimento, sei lá, vou mencionar aqui, o divórcio do Lízias, é um negócio que eu li e falei, ixa, que coisa, mas que bagunça isso, que, sabe? E... mas eu acho, eu acho que até por esse, essa depuração, talvez, da repetição de leitura pra escrever, e a repetição na escrita, não sei, eu tô tentando imaginar, eu não tenho essa impressão no pré-história, entende? Claro, mas claro que fazer é outra coisa, né? Não, mas eu acho que é, é interessante, tá bom, eu acho ótimo que seja assim, então, é, é, ao mesmo tempo, eu acho que é, é um livro de amor, né, um livro de uma, é uma história de amor, né, então, é, então, nesse sentido, acho que tem alguma coisa que, no final das contas, esse livro, ele é, já, o, fruto de um distanciamento, né, de uma, ele é a sombra do outro, que seria, talvez, esse livro que te deixaria com vergonha alheia, assim, sabe? Ele não é esse livro, ele é um outro, já. Você falou agora que o teu livro é uma história de amor, né, e aí tem, tem uma passagem que você disse que eu queria continuar te amando, mas como separar o amor da política? É. O que é uma questão, né, eu acho que também é isso, a escritor, o escritor, eles fazem questões, né, é uma questão muito ampla essa, é uma questão enorme essa, né, é uma, eu entrevistei há muitos anos, quando a Márcia Tiburi lançou o, o, sobre, como é que chama, fascista, como conversar com fascista, e aí eu perguntei pra ela, assim, mas como conversar com os fascistas que amamos? É, porque eu li o livro dela e não tinha essa resposta, eu fui comprar o livro pra achar essa resposta, tipo, como resgatar o diálogo e-mail, vamos dizer, é uma troca de, é, onde você tem, vamos dizer, a anulação do interlocutor, de alguma maneira, como que isso se dá, é, e a gente tá num tempo, né, em que, é, eu acho que o amor, ele foi dilapidado, assim, né, pelos movimentos históricos, né, cisões familiares, cisões conjugais, né, veio a eleição de 2000, veio 2016, veio 2018, 2018, agora veio a pandemia, tudo isso, vamos dizer que, é, devolve a política pra guerra, né, devolve o amor pra guerra, né, é, então, é interessante porque, é, eu fico pensando se, se, se muitas vezes esse resgate da presença da memória na nossa vida não tem uma função também de restabelecimento, às vezes, quase, né. É, interessante isso que você tá falando, né, porque eu acho que se eu fosse narrar só, é, o desfecho e, digamos, a parte da separação, do distanciamento, de quando acontece, né, essa separação por causa da política, eu acho que seria outra história, né, eu acho que, é, de algum modo, ter escolhido essa cena inicial, né, era escolher um terreno comum, né, escolher um momento em que surge ali uma relação, né, uma relação, porque é, um apaixonamento é difícil de dizer por que que ele acontece, né, mas, é, tem uma frase da Joan Didion que eu li depois, na verdade, de ter terminado o livro, que ela diz, né, que é muito mais fácil dizer quando as coisas começam do que quando as coisas terminam, né, e, e eu acho que é isso, poder narrar esse começo, né, poder situar esse começo na cena do apaixonamento, isso irradia pro livro, um Patos, né, um Patos, que pra mim foi muito bom, né, porque, apesar de que o livro chega no ódio, ele é narrado a partir do amor, né, ele é narrado a partir desse momento em que os dois se encontram e tem ali uma coisa que tá começando, teve uma outra amiga, é muito bom essa coisa dos amigos, né, falando, né, uma outra amiga que falou, ah, não é um livro sobre, você vive falando que é um livro sobre separação, mas é um livro sobre começo, é, acho que é isso, no final das contas, eu tava, e eu, pras pessoas que conhecem os bastidores pessoais do livro, eu perguntava sempre, o que que você acha? Dá pra publicar isso aí? e as pessoas, algumas me falaram, é, você é corajosa, mas a maior parte me falou, é um livro amoroso, né, então eu acho que aí é muito diferente, eu acho até interessante, tomara que algum crítico literário, eu achei que desse a sugestão, fazer um texto sobre o divórcio, sobre, eu sempre vivo querendo criar um pseudônimo de crítico, assim, pra escrever sobre os meus próprios livros, várias ideias, que interessante. Ah, isso é ótimo, mas isso você não devia revelar, porque, não, vamos tirar isso da entrevista e depois. É uma ótima ideia, eu vivo, tem um amigo meu, que a gente, um amigo argentino, é, que a gente tem vários, e ele é, também, enfim, ele é crítico literário também, a gente tem que criar um crítico que vai fazer várias ligações interessantes sobre os nossos livros, acho que é esse do Divórcio. Muito bom. Ia ser muito bom, né, alguém escrever sobre esses livros, são livros de separação, realmente. E é curioso, e eu acho que é muito condizente com, é interessante, porque você, de alguma forma, a questão, eu acho que a questão do estrangeiro, ela é mais tangencial, ela é muito mais tangencial nessa obra do que nas outras, né, suas. Embora quem leia seus outros livros vá fazer essa, vá procurar, vamos dizer, essa questão, às vezes, idiomática, que é a tentativa de, das línguas, a tentativa de se comunicar, e em várias passagens do livro tem isso, né, o nosso ponto em comum era esse livro, o nosso ponto em comum, nosso diálogo possível era esse, essa biografia do Aragón, era essa música que você tocava, e eu acho muito bonito isso, porque, porque é uma mesmo tempo, é, vamos dizer, a tentativa de fazer uma genealogia da incomunicabilidade também, né, de como que a coisa chegou numa, sabe, e é engraçado, porque acontece sempre muito aos poucos, né, é um pouco essa frase da Joan Didion, os começos são muito reconhecíveis, os desfechos são irreconhecíveis, porque ele é feito, vamos dizer, de uma dificuldade de diálogo sistemática, né, que vai se, vai se acumulando, né, é muito interessante isso, e, 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 mais uma vez, é muito, é, sumário no sentido de muito lacunar, muito essencial, a coisa tá sempre colocada de uma forma, tem, tem horas, por exemplo, que eu me pergunto, tem uma passagem que você fala, você gostava de me ensinar coisas, eu gostava de aprender, e eu, eu li isso, do modo como eu li, eu achei super bonito, porque quando a gente ama esse momento inaugural do amor, ele é muito, ele é muito isso, a gente tá sempre aprendendo com o outro, tem um deslumbramento, mas, em retrospectiva, essa é a descrição do mansplaining, né, e aí, assim, será que tem uma ironia, mas eu não queria ver ironia aí, porque é uma cena bonita, tem uma coisa bonita, mas é engraçado, porque, de fato, é, essa inocência não é mais possível, ou será que era uma inocência, ou já não era, já desde saída, já, enfim, me parece que tua obra faz essas perguntas, sabe? É, eu acho que como a questão tá colocada, isso é uma questão do livro, realmente, né, o quanto certas, certos modos de se relacionar, né, que eram possíveis num determinado tempo, vão se tornando mais difíceis, né, eu acho que não é uma questão tão evidente do livro, mas acho que, no final das contas, o livro também, isso eu realmente não sei se se transmite, né, mas eu pensei nisso, assim, de como esses homens da minha geração, as dificuldades que vão se colocando quando eles vão virando adultos, né, em relação às mulheres, e como, sabe, como um fechamento, um ressentimento, acho que aí tem uma questão de geração que me interessava, porque acho que é muito presente, né, quer dizer, meninos ainda muito formados, pelo olhar da geração passada, que claro que as nossas mães aí depende muito do contexto, mas ainda eram lugares muito, os nossos pais, os meus, pelo menos, os lugares estavam bastante fixos ainda, né, o pai, a mãe, quem trabalha mais, quem ganha mais, né, acho que é uma série de questões que se modificaram muito na nossa geração, né, e aí eu acho que tem, sim, uma dificuldade mesmo de lidar com isso, né, acho que parte da questão, claro que eu foco mais na questão política, mas acho que parte da questão, pensando mais nessa discussão geracional, assim, é essa, né, como esses homens, é, bom, vão lidar com o fato de que nós não somos mais as suas mães, é, entendeu, e eu acho que nesse sentido a gente é bem, a gente é de uma geração de transição, assim, isso é bem difícil para os casais, principalmente para um casal como o do livro, que é um casal que se acompanha, né, se conhece muito, muito novinhos e se reencontra ainda muito novos, né, e depois vão continuar a sua vida. Eu acho que até porque, até porque a gente está numa transição que ainda se dá, a gente não sabe para onde vão, né, os relacionamentos, a gente ainda está um pouco, tipo, me parece que ainda vai longe, assim, a gente ainda precisa entender o que que é, o que que são, o que que é essa ideia de ter papéis, representar papéis, de ter prazer nesses papéis ou não, as relações de poder nos relacionamentos, né, me parece assim, a gente está muito perdido, assim, e a ideia do prazer mesmo, diante dos embates, diante da dificuldade, como preservar, vamos dizer, às vezes o prazer de estar junto, alguma coisa às vezes mais, sabe, é muito complicado, porque, e de fato, acho que a gente está numa enorme transição mesmo, né, em vários sentidos, eu estava pensando hoje, eu falei, será que eu tenho 41, vou fazer 42, será que os meus próximos 40 são pós-pandemia, sabe, são, assim como, é isso, assim, a internet surgiu quando eu tinha, sei lá, 20 anos, né, para valer, então, assim, metade da minha vida foi pré-internet, a outra metade foi pós-internet, eu ainda tive um momento pré-internet, né, assim como você também, né, então, então, é um pouco, a gente está em tantas, são tantas as transições, é tanto os atravessamentos, né, que como, como é importante, agora voltando para o teu livro também, como, como me parece fundamental também esse, esse poder, assim, que você faz de uma maneira, assim, eu achei muito bonita de também circunscrever a experiência. Sim, acho que aí, isso que eu estava falando do prazer de escrever, acho que tem muito a ver com isso, né, poder circunscrever uma experiência e, de repente, se concentrar naquilo, né, e não em 500 mil coisas que, para mim, quando eu fico, assim, sem escrita, que é o momento atual, eu fico muito desesperada, porque é muito difícil, como é que a gente dá conta, né, de tudo e de tudo que está acontecendo e aí, sei lá, quando você faz um recorte, desmontar, eu vou tentar entender isso aqui, né, vou me perguntar como é que isso aconteceu e, é, e aí acho que, realmente, é um jeito meu, é, eu nem sei se eu sei fazer, porque, talvez, eu ia ficar, se eu tivesse um projeto de escrita, assim, bom, vou fazer um romance sobre o que aconteceu no Brasil, de 89 a 2019, eu ia apurar, eu não sei, não sei nem por onde começar, porque eu não sou uma boa pesquisadora, né, de ficar, assim, eu faço as minhas pesquisas, mas eu não tenho essa, até tem uma imagem no livro em relação a essa questão da perseverança, né, que tipo de perseverança que a gente tem, né, cada um tem um tipo de perseverança, né, eu tenho as minhas perseveranças, mas não é desse tipo, né, não é, vou fazer uma épica do Brasil democrático, é, eu sofreria horrores e não conseguiria, provavelmente, a fracassar. É, sorte é sua, que você não tem, né, tem nada. Ah, eu acho, é, não, porque eu acho que deve ser uma tarefa, assim, é, não, claro, tomara que exista alguém por aí fazendo isso, mas, por outro lado, é, é muito difícil, acho que é mais doloroso, enfim, é mais alienante, eu acho, às vezes. É, e aí eu acho que são esses processos mesmo, né, que eu acho que a gente entra e, e eu tava muito precisada de um processo um pouco mais longo, né, porque o meu romance anterior é O Mar Azul, é de 2012, e não tinha conseguido mais, né, entrar num livro um pouco mais longo, e, então, foi, é, foi muito bom. Agora, é. E, Paloma, deixa eu te perguntar pra gente encerrar a entrevista, o que que você, como a sua crítica fictícia é, sob pseudônimo, sou jornalista crítica literária, escrevendo sobre o pré-história, é, o que que ela daria destaque nesse livro, assim, o que que você acha que, é, o que que você acha que a, essa, esse, esse alter ego seu poderia apontar no livro? É, né, sei lá, enfim, também, se você não quiser responder, não precisa, também. Enfim, eu acho que das coisas que, que eu mais gosto do livro, é, eu acho que é essa, essa, isso que eu já falei, da repetição da linguagem, né, desse trabalho com a linguagem, assim, é, essa costura, né, essa costura, né, essa costura a partir de, é, elementos, a gente fala muito isso, né, que a literatura, é, na literatura, é, a ordem dos fatores, transforma, né, o produto, e eu acho que é isso, né, essa, como com muito pouco, porque tem uma coisa de elementos, de linguagem, assim, que são básicos, quase como um jogo de montar, né, você vai criando várias formas, então, acho que eu, e eu acho que aí tem uma, é, uma analogia com a composição musical, né, como, que a música tem essa proximidade, né, com, é, com a matemática, né, como uma coisa de você estruturar a partir de certas, é, certos elementos, você vai criando, né, efeitos diferentes, né, e acho que talvez isso, é, pra mim seria importante, né, destacar de como, é, é, de como o livro foi construído, né, mas, não sei se alguém poderia perceber isso, só não ser eu, né, pra isso que eu tenho que ter esse, é, esse é o que eu acho muito interessante, não, e eu fiquei super curioso de, eu vou procurar, agora, eu precisaria voltar ao livro também, eu acho que a gente percebe inconscientemente isso, sem dúvida, né, mas, puxa vida, isso é outro papo, Paloma, a gente tinha que ter começado a conversar, tipo, no começo da entrevista sobre isso. Muito bom, é, obrigado, obrigado, e, meu, boa sorte com o romance, né, que, enfim, é, tomara que você continue conversando sobre ele, por mais difícil que seja. Tá, super obrigada, viu, muito obrigada mesmo, Tiago, a gente continua conversando também, fora daqui. Obrigada. 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 Obrigada.